É um local que a gente frequenta sempre, para saber o atendimento das pessoas, o tempo de demora, ouvir os funcionários e hoje nós estamos melhorando a recepção desse espaço, um espaço aleijado, um banheiro e que a gente está atendendo a população. Esse fluxo aumentou muito, nós temos dois médicos constantemente atendendo e é o local, a porta de entrada, quem tem algum sintoma de doença respiratória. Nós tínhamos que nos adaptar. Aqui é um local de ambulância, nós estamos formando um consultório exclusivo para doenças, para a Covid-19 e aos poucos, com o crescimento do número de pessoas contaminadas procurando esse serviço, nós fomos também melhorando, aumentando o número de médicos, aumentando o número de funcionários e melhorando o espaço de recepção dessas pessoas. Então é uma preocupação que a gente tem de atender cada vez melhor a população que mora em nossa cidade. Hoje viemos aqui na Unidade de Pronto Atendimento, na UPA, aqui na ala de atendimento ao Covid, no Centro de Doenças Respiratórias, verificar mais esse investimento que fizemos aqui para o atendimento da população de Campo Mourão. Então adequamos aqui essa tenda de atendimento, que antigamente era basicamente a tenda, agora colocamos um tablado com divisórias que dá acesso ao banheiro para que as pessoas estejam protegidas aqui, tanto do frio como da chuva. Então é mais um investimento da administração, por cobrança do nosso prefeito Aulite Zelle, para que a população que procura os serviços de saúde esteja sempre bem atendida.